Eu falei que aqui era mais caro, olha lá, já está em treventos e laços. Aqui a gente está pegando menos coisa. Está mais um pinto, cara. É, toda vez o Fidelis deixa o churrasco caro, porque ele compra alguma coisa que não tem nada a ver com o churrasco. Dessa vez ele está pegando um, porque rexona. Tem tudo a ver com o churrasco. Quanto que deu? Quanto que deu? E o papel do estacionamento? Falaram de mim da outra vez que eu esqueci o papel aí, olha. É que eu nunca sou motorista, mano. Passar 150 aqui. Passar o meu e do mano ali, cara. É débito? E agora, moça, se ele não trouxe o papel? Fica meio complicado, né? Fica bem... Fica mais para o meu e do lado. Ficou muito tarde. Fica quase, mas Lívia. Fica mais pra cá. 116.73 Segure aí papai Eu vou postar aqui não Você não quis me tirar lá na porra do seriado Você não me tirou depois no meu cabelo também O cara quer me tirar no seriado lá O cara mete limão no bagulho O jeito que vai fazer A roupa tudo de graça Tô ganhando porque eu tô no hype Olha minha tênis Olha meu tênis Olha meu Olha meu hype Mano isso aqui é drip de brancão Colocar lã no cabelo é drip de brancão Pode pá Ou então cabelo dos outros Tá ligado Tem que ter coragem pra usar cabelo dos outros Fazer trança com cabelo dos outros Ô e o mano O mano Tempa aí Pera aí . 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 Vai quebrar! Vai quebrar! Vou tomar banho aonde? Estou apaixonado por quem? Sabe que dia que eu conheci a Vina? No dia da audição do meu álbum. E a toalha ali? A toalha! Nós gravamos o dia todo, rapaziada. Nós gravamos das nove da manhã até as oito e pouco gravando. Então vai tomar um banho e é isso. Não, um beck, viado. Dois beck. Quando tiver nos últimos. Ah, viado, mas é porque... Mas, viado, vai bolar fino pra nós. Não, quando eu tô no meu quarto é só fino, viado. Quando só tá eu... Mas, você é louco. Na sala ele só borra, mano. Você é louco. Você é louco. Teve beck que eu bolei o bagulho. Eu passei e não voltou, cara. Eu perdi 3G no dia das fotos. Eu esqueci lá. Aí é foda. Esqueci 3G, né? Não é coisa que existe na terra. É perder a chicha. No dia da audição do Dereck, mano. Eu perdi 5G de AIS. 5G não. 3G de AIS. De AIS? Nossa. Perdi 3G de AIS. Mano, mas o suave foi que eu tinha comprado aquela... Mano, o Jafa me deu. Troquei no bolso. Nossa. O pior é que ele tava, mano. Ele me deu na audição. Ele me deu lá. Ele foi embora, né? Ele já dá outra faca, mano. Tá branca, tá ligado? O Jafa falou que a AIS tá impossível. Vou pegar. Vou pegar. Mas não. O Jafa falou que o Dereck Vendeu AIS pra ele dá R$ 120 milhões. Do lado do fogão tem a ver. Ele vendia pra nós a noventa. Alguém quer brejo? Quero usar água de coco pra mim, a grande. Na moral. Não posso te levar pra te alugar. A Brasília. E aí, rapaziada. Estamos aqui mais um dia aí. Churrasquinhas, TV. Churrasquinhas. Eu e o Jafa vamos abrir uma churrascaria quando a Corona passar. Na churrascaria, mano. É, como é, touros, né? É. Bois touros. Touros. Touros churrascaria. E é isso. O logo vai ser a... A gente tá virando um profissional no bagulho. Tamo, mano. Todo dia. Pô, e o Cilar do Iguinho flopou aqui, rapaziada. Alguém pode me emprestar onde? Vocês iam fazer a própria churrascaria. Ih, tem um pinto ali dentro da pequenaria de sombraria. É mesmo. Um pinto de sombraria, ó. É o pinto. Dá um... Dá um som no pinto ali, ó. Tem um pinto nomeada. Os pintos do Big Mouth. Aqueles pintos do Big Mouth, tá ligado? Farsa, tem um pinto no... Por isso que eu dei do Narsini aí. Tem pinto no bagulho. Tem somente que ela tá fria. Você é louco. Com pinto eu entro mais ainda. Com pinto, parças. Eu odeio pinto demais, mano. E aí, posso comer isso aqui? Eu odeio pinto demais. Olha. Ai, rapaz, olha. Beleza, eu como nunca. Eu como nunca isso. Chega aí, meu irmão. Comeu bagulho. Vê se tá... Vê se ele colocou limão hoje. O parça ali tá fazendo um arroz, certo? É, o passinho lá tava metendo arroz. Mas o parça ali não deve saber fazer um arroz. O miojo é monstro. Quem é o miojo? Meu parceiro aí, ó. Arroz é difícil de fazer, viado. Sou tio igual a coroa faz uma foda. Moleque é monstro, viado. Se eu falar, ele faz isso. Eu não consigo. É. Igual a coroa. Minha mãe faz há 30 anos o arroz todo dia. Minha mãe faz há 40 anos o arroz. Então, mas se a gente fazer do mesmo jeito que ela faz, não fica igual. Não fica. Não sei porque. É uma macumba de mãe, eu acho, mano. Pra fazer arroz. Como diz o... Acho que é incompetência nossa mesmo. É, eu também acho. Acho que eu que sou incompetente. É. Eu também acho. Fazer arroz é... É, eu que não sei fazer a porra do arroz. Não sei fazer de jeito nenhum. O meu fica grudado, igual mingau, viado. Aí é foda. Não, o meu arroz fica mais ou menos. O meu... Eu ainda torro ele no... Eu nunca nem tentei fazer. Aí, masca. Ô pai, valeu. Ah, fiz um esses dias aí. Ficou bala. Esse aqui tá... Esse aqui é do outro churrasco. Não é do outro churrasco esse, né? Tá zoada? Faz um... Não. Não, peguei essa porque essa tá gelada. Não, esse é do outro churrasco, Cipá. Tá zoada. Deve tá zoado. Um mês aqui, cara. Um mês? Você é louco, masca. É do outro churrasco que tem um mês que nós fiz aqui. Uma semana. O que nós fiz aqui? Sábado. Foi sábado, masca. É, tem churrasco todo dia, cara. Eu vou lembrar. Foi o dia da gravação. Eu gravou o sábado passado. Nós gravamos o quê? Você colocou o vídeo essa semana? Ó, primeiro dia de gravação da sua série, cara. Ah, é? Pode crer, pode crer. Tá chapando, cara. Chapando, cara. Nós é... Nós que usamos os intropensões. É que eu não durmo, viado. Eu não sei que dia é dia. Tá sem dormir? Oxe, eu tô virado. Só punheta e... E churrasco e... E punheta. E edição de vídeos. Punheta, churrasco, vlog, clipe. Só isso que você faz. Música. Tá fazendo uns sons? Eu tô. Parei nunca. Você transou muito agora? Eu ouvi muito. Eu ouvi muito. Nossa, transou, né? É. Meu Deus, tua cidade, né? Ela veio de uma firma ali, velho. Ela veio do trampo. Vem eu fazer uma entrevista em São Paulo, né? Só queria dizer que eu fui tomar banho no banheiro desse mano. Eu não falei desse jeito. Tinha um que lá. Será que vai ter um dia que nós não querem transar mais? Calcinha? Normal. Eu fui tomar banho no banheiro do mano, fui abrir a porta logo com a caçola, viado. Normal. É dele. Só pra fazer esse bagulho, pô. Caralho. Fogui tomar banho no seu banheiro lá, viado. Fui abrir a porta logo com a calcinha zona mesmo. Parça. Aquela calcinha ali tá de uns dias já. Azuzona, azul bebê, pá. Minha, tem que ser muita desgraçada pra ir e deixar a calcinha. Mas essa mina, ela só esquece de propósito. Lá em casa tem umas também. Esquecer calcinha? Quem esquece calcinha, velho? Vai esquecer calcinha? Eu nunca esqueci minha cueca. É possível esquecer cueca, mano. E já dormi fora de casa várias vezes. Primeiro, mano, quando eu vou pra casa de alguma mina, eu só levo uma cueca porque eu vou dormir, tomar banho e ir embora. E ir embora. Não, você vai comer e ir dormir. Outro trabalho do que lato. Eu então só vou com uma cueca, mano. Tá ligado? Eu só vou com a cueca que eu tô no corpo. A mina não. A gente não esquece de propósito. É, mano. Será que ele vai falar pra mim de buscar? Aí ela já esquece. Não vou falar nunca. Tá do jeito que ela deixou. Tá pior que tá mesmo. Tá dura teu bagulho. Eu fui, botei a mão por fora assim, nem sabia, tio. O bagulho parece um esparadrapo. Já veio outras minhas aí vir e não falou nada. Não cheirei porra nenhuma. Cheirei nada. Tá do jeito que ela deixou. O bagulho parece um esparadrapo. O bagulho parece um esparadrapo ao outro. Quase vai. Realizou, mano. Que raiva. Que raiva. Nosso vídeo vai realizar. O bagulho parece um esparadrapo. Nesse vídeo vai realizar demais. Os capães de calcinha cheirando e nada, mano. Bum. Nossa, o bagulho ficou com um abaninho. Nossa, Papo, mano. Se você cai, mano. O bagulho vai subir, mano. Se eu caio aí, eu ia te xingar muito, mano. Eu? Se eu caio aí, eu ia te xingar muito. Se eu caio aí, eu ia xingar muito. Ele ia dar risada aqui, ó. Se eu caio, eu ia xingar muito. Se eu caio aí, eu ia xingar muito. Se eu caio aí, eu ia te xingar muito. Não saio mais. E a Ludmila caiu na pina? Eu ia fazer igual a Ludmila, aí eu ia voltar assim, sem saber o que falar Eu vou até falar, então, gente Ai, meu Deus O que eu tava falando mesmo?